catapimbas salve manio, salve manio, onde eu compro a low job salve meu querido, basta entrar em contato pelo meu facebook ou instagram para mais informações, acesse a descrição carampolas, podem copiar, mas o original só existe um iupi ok, vamos fazer isso ai eu persegui, ela é a sparta fire in the house smoking grenade fire in the house oi 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 ta pra caralho filha ri no fundo b na brecha foda foda v oi oi Mano que deu ele lá A bomba foi desarmada Fundo A tem um Fire in the hole C4 ta aqui no fundo B Vai ficar caroto ta Tem um de vida 70 ainda cara Chamei aqui então É você queria pixel nova? Toma ai Nada fone tijana Nada fone tijana Caralho cara Fundo B aí Nem todo mundo ta falando B cara Nunca pensei que seria tão fácil G1 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 Pô, mano, é assim. Se eu abrir sozinho, não vai dar nunca. Peguei embaixo. Peguei em cima. Mas eu mesmo? Dois? Eu tô com um, filho. Você tá achando o quê? Matei ponte? Eu tô com um de anexo. Eu também. Tô com um certinho. Fundo ar. Fundo ar. Fundo ar. Fundo ar. Tô cego. Tô muito cego. Não, não é só não. Tô de derrubando. Mais um. Mais um. Mais um. Mais dois. Mais dois. Tô. É piscina agora. Tá o Scott no ar. Caralho, o recoil não funciona, viado Pnei muito ali no spray, cara É isso, cara, eles estão parados, cara Meu amigo do céu Boa, time Fica aí parados Estão jogando muito Ok, velho, vamos ganhar ainda O cara está fazendo O cara está fazendo Costinha bem trabalhado, graças a Deus Caralho, filho, só rajadão o nome dele, filho Aí, seu puto, live todo dia, twitch.tv barra pãozinho 9 Não esquece, estourado Esse município vai me garantir assim O cara gruda com essa arma de idiota, né, cara Vem tudo torto aqui, ó Tudo torto assim, ó Tá, vou chamei, mira a plant aí Eu trabalho o extra e vola mais dinheiro Fogo em baixo Fogo em baixo Fogo em baixo Fogo em baixo Vai! Foi fundo B ele. Tem que atacar aqui. Take point. Os deles? Vencemos! É B, é B, é B, é B. Nunca pensei que seria tão fácil. F***ing grenade! Não dá para. Zero, 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 zero. Colocado. Colocado. Bombeiro. F***ing a. F***ing a. F***ing a. F***ing a. Double kill. Tem dois, tem dois. Tem dois, zero. Buraco. Garage. Garage, um. Garage, um. Comeu zero. Acho que está a ponte. Muito cego. A cara do bomb está com um. Quero. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Muito bom. Você quer que eu segure? Vamos acabar logo e ir pra casa Smoking grenade Smoking grenade Lega a Twitch Comer a base aqui, velho Tem um base Caraca, ele não cai, velho E aí, base E aí, base Tomou o capa, ele Tô com medo, esse cara tá franhando aqui ainda, cara Daí, tiro nele Ele tá aqui Ele vai tirar a merão de novo Bombe no site B Vou não andar, eu acho Tomou a base Ele vai tirar a merão de novo Não, não faz aqui Ele vai tirar a merão de novo A bomba foi desarmada 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 A bomba foi desarmada